Eu sou o professor Ricardo Salgueiro, da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do Núcleo de Computação de Alto Desempenho da UFS, que é um núcleo que possui um equipamento principal, que é um cluster, que foi um equipamento adquirido pelo projeto FINEP, com recursos FINEP do CT-INFRA de 2012. É um equipamento que está disponível a todos os pesquisadores a partir de submissão de projetos, que é avaliado por um comitê científico, técnico-científico. É um equipamento que possui 20 nós de processamentos e 5 nós de GPUs, para processamentos paralelos. Cada nó desse de processamento possui 20 núcleos, correspondendo a 20 processadores disponíveis para processamento, que dá uma capacidade de processamento de alto desempenho. disponível aqui aos pesquisadores que trabalham com a necessidade de bastante processamento. Aqueles processamentos que precisam ser feitos com uma grande massa de dados ou com um grande volume de processamento também. O equipamento fica disponível 24%, ou seja, 24 horas disponível, através do sistema de gerador, no break, e atende, tem atendido a 11 programas de pró-graduação de mestrados e doutorados aqui da UFS. Atingindo diversas áreas, como computação, química, física, as áreas de saúde. Atualmente, são 23 projetos ativos que têm gerado teses, têm gerado dissertações, publicações em artigos científicos. Então, é um equipamento que está contribuindo bastante aqui para os pesquisadores poderem produzir os seus resultados. Antes dos clusters, esses resultados seriam resultados difíceis de alcançar devido à grande massa de dados e processamentos que muitas dessas pesquisas que trabalham com genética, que trabalham com propriedades de materiais, que trabalham com aprendizado de máquina, que trabalham com computação profunda, paralelismo, área de segurança. Então, são projetos que lidam e que necessitam da computação de alto desempenho. Um laboratório como esse, de computação de alto desempenho, por envolver diversos programas de diversas áreas, ele é um programa que necessita bastante o apoio do FINEP, porque são projetos que não dependem de um pesquisador específico, mas de um conjunto de pesquisadores de diversas áreas que precisam estar unidos em um projeto comum, projeto que seja transversal às diversas áreas. E só a partir desses projetos do FINEP, dessas chamadas públicas, é que a gente consegue reunir tantos pesquisadores de áreas diferentes em cima de um objetivo comum, para gerar resultados para toda a universidade, para toda a comunidade acadêmica. E é um equipamento que pode estar disponibilizado, tanto no âmbito local, como no âmbito regional, internacional. Ou seja, um equipamento pronto para apoiar grandes projetos e contribuir com o desenvolvimento científico do país, desenvolvimento científico, são editais como esses da chamada pública que existiram, que a gente consegue reunir pesquisadores de diversas áreas em cima de um único propósito, que é esse de computação de alto desempenho, ao qual a gente vai coordenando aqui e colaborando para que os resultados possam acontecer para a comunidade científica. Legenda Adriana Zanotto